HOME REMÉDIOS PARA DIABETES Diabetes, também chamado de diabetes mellitus, tornou-se um problema de saúde muito comum. Existem dois tipos principais de diabetes. Diabetes tipo 1 em que o corpo não produz insulina. Diabetes tipo 2 em que o corpo não produz insulina suficiente ou a insulina que é produzida não funciona corretamente. Alguns dos sintomas comuns de diabetes incluem a fadiga, perda de peso, mesmo que você está comendo mais, sede excessiva, aumento de frequência urinária, corte e contusões que demoram a cicatrizar e visão turva. Embora não haja cura para diabetes, com o seu nível de açúcar no sangue sob controle, você pode viver uma vida totalmente normal. Existem vários remédios naturais para diabetes que ajudarão você a controlar seu nível de açúcar no sangue. Gordo Amargo Cabaço Amargo, também conhecido como melão amargo, pode ser útil para controlar o diabetes devido aos seus efeitos hipoglicemiantes. Ele tende a influenciar o metabolismo da glicose em todo o corpo, em vez de um órgão ou tecido particular. Isso ajuda a secreção de insulina pancreática que aumentam e previne a resistência à insulina. Assim, Cabaço Amargo é benéfico tanto para diabetes tipo 1 e tipo 2. No entanto, não pode ser utilizado para substituir totalmente o tratamento com insulina. Beber um pouco de suco de abóbora amarga com o estômago vazio todas as manhãs. Primeiro, retire as sementes de 2 a 3 cabaças amargas e usar um espermador para extrair o suco. Adicione um pouco de água e depois beber. Siga este tratamento diário no período da manhã, durante pelo menos 2 meses. Além disso, você pode incluir um prato feito de cabaço amargo diariamente em sua dieta. Canela Canela em pó tem a capacidade de reduzir os níveis de açúcar no sangue, estimulando a atividade da insulina. Ele contém componentes bioativos que podem ajudar a prevenir e combater o diabetes. Alguns estudos têm mostrado que ela pode funcionar como uma opção eficaz para reduzir os níveis de açúcar no sangue em casos de diabetes não controlada tipo 2. Canela Canela, no entanto, não deve ser tomado em excesso, porque nós geralmente usamos canela cássia, encontrado na maioria dos supermercados, que contém um composto chamado comarina. Ele é um composto tóxico que aumenta o risco de danos no fígado. Há uma outra variedade de esta erva conhecida como a canela do ceilão ou verdadeira canela. É considerado seguro para a saúde, mas seus efeitos sobre os níveis de glicose no sangue não foram estudados adequadamente. Misture metade de uma colher de chá de canela em um copo de água morna. Beber diariamente Outra opção é ferver 2 a 4 paus de canela em um copo de água e deixe-o em infusão por 20 minutos. Beber esta solução diariamente até você ver uma melhoria. Você também pode adicionar canela para bebidas quentes, smoothies e assados. Fnacho O feno grego é uma erva que também pode ser utilizado para controlar a diabetes, melhorar a tolerância à glucose e os níveis de açúcar no sangue, devido à sua atividade do hipoglicemiente. É também estimula a secreção de insulina dependente de glucose, sendo rica em fibras, que retarda a absorção de carboidratos e açúcares. Mergulhe 2 colheres de sopa de sementes de feno grego em água durante a noite. Beber a água juntamente com as sementes na parte da manhã com o estômago vazio. Siga este remédio sem falhar por alguns meses para derrubar o seu nível de glicose. Outra opção é comer 2 colheres de sopa de sementes de feno grego em pó diariamente com leite. Groselha indiana Groselha indiana, também conhecido como ela, é rico em vitaminas C e suco de groselha indiana promove bom funcionamento do pâncreas. Tomar 2 a 3 groselhas indianos, retire as sementes e moê-lo em uma pasta fina. Coloque a massa em um pano e esprema o suco. Misture 2 colheres de sopa de suco em 1 copo de água e beber por dia com o estômago vazio. Como alternativa, misture 1 colher de sopa de suco de groselha indiana em 1 copo de suco de abóbora amarga e beber por dia durante alguns meses. Preto plum ou indiano blackberry, jamelão. A ameixa preta ou jambu, também conhecido como jamum, pode ajudar muito no controle do nível de açúcar no sangue, porque contém anticianinas, ácido ilágico, taninos hidrolisáveis etc. Cada parte da planta jambu, tais como as folhas, bagas e sementes podem ser utilizados por aqueles que sofrem de diabetes. Na verdade, a pesquisa mostrou que os frutos e sementes desta planta têm efeitos hipoglicemiantes como eles ajudam a reduzir os níveis de açúcar no sangue e de urina rapidamente. As sementes, em especial, conter jambolina glicosídeo e jambuzina e alcaloide que regular os níveis de açúcar no sangue controla. Sempre que esta fruta sazonal está disponível no mercado, tentar incluí-lo em sua dieta, pois ele pode ser muito eficaz para o pâncreas. Outra coisa que você pode fazer um pó de sementes secas de jambu ou fruta e comer este pó com água duas vezes por dia. Esta fruta é nativa da Índia e os seus países vizinhos, mas você pode encontrá-lo em mercados asiáticos e lojas de ervas. Folhas de manga As folhas delicadas e tenros manga pode ser utilizada para tratar a diabetes através da regulação dos níveis de insulina no sangue. Eles também podem ajudar a melhorar o perfil lipídico do sangue. Mergulho 10 a 15 folhas tenras de manga em um copo de água durante a noite. Na parte da manhã, filtrar a água e beber com o estômago vazio. Você também pode secar as folhas à sombra e triturá-los. Com uma meia colher de chá de pó de manga deixa duas vezes por dia. Folhas de curry Curry e folhas são úteis na prevenção e controle da diabetes, que têm propriedades antidiabéticos. Acredita-se que as folhas de curryl conteram um ingrediente que reduz a velocidade à qual o amido é decomposto em glicose em pacientes diabéticos. Assim, você pode simplesmente mastigar folhas de cerca de 10 curryl fresco diariamente pela manhã. Para melhores resultados, continuar este tratamento por 3 a 4 meses. Ele também ajuda a reduzir os níveis elevados de colesterol e obesidade. Babosa Gel de aloe vera ajuda a níveis de glicose no sangue em jejum inferiores. Ele contém fitoesteroides que têm possíveis efeitos anti-hyperglicêmicos para o diabetes tipo 2. A combinação de gel de aloe vera, folhas de louro e açafrão é útil para controlar o açúcar no sangue. Para fazer este medicamento à base de plantas, Misture meia colher de chá de folhas de louro de terra e açafrão e uma colher de sopa de gel de aloe vera. Consumi-lo duas vezes por dia, antes do almoço e jantar. Goiaba Devido à sua vitamina C e alto teor de fibras, comer goiaba pode ser realmente útil para manter o nível de açúcar no sangue. É melhor para os diabéticos não comer a pele da fruta de modo descascá-lo em primeiro lugar. No entanto, o excesso de consumo de goiaba numa dia não é recomendado. Quiabo Quiabo, dedo também chamados senhoras, tem constituintes, tais como moléculas polifenólicos que podem ajudar a reduzir os níveis de glicose no sangue e diabetes controle. Um estudo de 2011 publicado no Jornal of Pharmacy e Biolier de Ciências encontrado sementes de quiabo e pó de casca de ter potencial antidiabética e anti-hiperlipídeo e com trema. Ponto de interrogação invertido 1 barra 2 ICO Cortar as pontas de alguns quiabos e picar-los em vários lugares com um garfo Mergulhe os quiabos em um copo de água durante a noite. Na parte da manhã, descartar os quiabos e beber água com o estômago vazio. Faça isso diariamente por várias semanas. Confira mais sobre ele aqui. Além disso, incluir quiabo em sua dieta. Mantenha monitorar seus níveis de açúcar no sangue. Seguir um plano de alimentação saudável e exercício físico regular. Começar a abundância de fibras em sua dieta. A poucos minutos de exposição diária à luz solar também pode ajudar a controlar o diabetes porque ajuda a produzir vitamina D, que é essencial para a produção de insulina. Beba muita água durante todo o dia. Na verdade, substituir os refrigerantes regulares e sucos açucarados com água. Além de fornecer a hidratação, a água ajuda a quebrar açúcares. Experimente respiração profunda, meditação, ouvir a sua música favorita, ou trabalhando em seu hobby para aliviar o stress, uma vez que pode aumentar o açúcar no sangue. Obrigado. Obrigado.